E essa é mais uma minha, Fabio Cantor, esse é meu povo, ó o pesado, ao vivo, sucesso! Diz aí comadita roxeda, hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão, como é que tá? Diz aí comadita roxeda, hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão Essa é pra tocar no paredão Escuta aí comadita roxeda, hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão, como é que tá? Diz aí comadita roxeda, hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão E o meu som é diferente, não tem outra banda igual Os playboy que se balança, as novinhas vão no grau O meu som é diferente, não tem outra banda igual Os playboy que se balança, as novinhas vão no grau Balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, e vim no rabetão Balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, ao som do paredão Vai, vai, bora meu padrão, moção Palestina é firme, tá com nós Estourou, vai! Hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão Vai! Diz aí comadita roxeda, hoje a noite eu vou botar pressão Se liga a pivete na pegada da minha banda, o swing que estremece o paredão E o meu som é diferente, não tem outra banda igual Os playboy que se balança, as novinhas vão no grau O meu som é diferente, não tem outra banda igual Os playboy que se balança, as novinhas vão no grau Vai, vai! Balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, ao som do paredão Balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, e vem no rabetão Olha, balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, ao som do paredão Balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, ao som do paredão Vai, avisa aí que o doido chegou Isso é Fabinho cantor E meu fovô pesado Chama a Chapolin Bora meu parceiro Vanderson Oliveira Bandeira seja aqui que tá comigo É pressão, é pressão Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu vou mesmo dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Vai, eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Bora meu padrão, seus amigos O rei dos P.A. Vai, vai Bora aí, me dê divulgações A moral de Pedra Branca que tá comigo Você fala e o cantor Esse seu namoro com esse palhaço Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu vou mesmo dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Isso é Fábio Cantor e meu forró pensador Suamusica.com Para WD Divulgações, MD Divulgações Estoura nóis É pressão, é a banda dos forrozeiros Bora meu patrão, Pocinônio Júnior Som Legal Estúdio, tá comigo Bora meu parceiro, WD Divulgações Estoura aí, vá Essa é mais um do meu forró pensador Quer pressão? Receba MD Divulgações A moral de Pedra Branca Estourou, vá E mais que novinha danada Não pode ver paredão E sai ligando pra todas as amigas Com dois grupos do grave Estremer seu chão E tá preparado? Olha, falando que quer ver O cúmulo descer O médio grave batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão E tá preparado? Olha, falando que quer ver O cúmulo descer O médio grave batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando Bumbum no chão Odete no chão Patrícia no chão Carol vai jogando Seu rabetão Olha que Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando Esse seu rabetão Odete no chão Camila no chão Carol vai jogando Seu rabetão Assopra aí meu parceiro Mateuzinho E mais que novinha danada Não pode ver paredão E sai ligando pra todas as amigas Quando escuta o grave estremece o chão E tá preparado o corneta Olha falando que quer ver o pulmão descer O médio grave batendo Chamando as novinhas pro meu paredão E tá preparado o corneta Falando que quer ver o pulmão descer O médio grave batendo Chamando as novinhas pro meu paredão Odete no chão, Gabi vai no chão Fernanda jogando seu rabetão E meu forró pesado Que a pressão receba Vai, vai, vai Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro, bora na representação Bora, meu parceiro Roberson da mídia Isso é Fabio Cantor E meu forró pesado Nasci na capital e criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor Doito porraquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei a meu avô Tiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo Eu sou o campeão Tô derrubando o gato, conquistando o coração Eu nasci com coragem Puxei a meu avô Tiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo Eu sou o campeão Tô derrubando o gato, conquistando o coração Vai, vai Isso é Fabio Cantor Olha que chegou o Matutu com o paredão Vai descendo na representação, menino Matutu vai descendo com a novinha até o chão É a banda, tá chegando a banda dos forrozeiros Pode enxutar tudo que não tá no meu paredão Chegou, chegou Vai, vai Bora, meu parceiro do gol Rasga a mídia Rasga a nós aí, menino Nasci na capital e criado no interior 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 Chegou o filho do doutor Doito porraquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Cheio ao meu avô Tiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo Eu sou o campeão Tô derrubando o gato, conquistando o coração Eu nasci com coragem Cheio ao meu avô Tiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo Eu sou o campeão Tô derrubando o gato, conquistando o coração Tá chegando, tá chegando Vai Olha que chegou o mato do paredão Vai, respeita o doido, me respeita Ele vai descendo com a novinha até o chão Na pressão, na pressão Tô derrubando o gato de que não dá no meu paredão Rasga! Pá! Pá! Seu Fabio cantou Suamusica.com Bora meu parceiro Vitor da mídia Bota na pegada Chapulí Bota na pegada E tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando Poder nesse pupum Olha que tá, que tá, que tá, tum-tum Que canta e mostrando Bora, MD, divulgações A moral de Pedra Branca Quando eu vá promoção Palestino FM Vá, vá E hoje ela sai de casa Só pensando em mexer E mexer Vá E sem segundas, sem tensões Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura E é sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura E é sensualidade pura E gosta de fazer o tá Tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando Poder nesse pupum Olha que tá, que tá, que tá, tum-tum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai no movimento no talento Vai Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai no movimento no talento Tá, tum-tum Vai, vai Dá pra verificações Estourou Isso é Fábio cantor E meu forró pensador Ao vivo E hoje ela sai de casa Só pensando em mexer Em mexer E sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura É sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 que tá, que tá, tum-tum Ficando e mostrando O poder desse bumbum Olha que tá, que tá, que tá, tum-tum Ficando e mostrando Vai, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai no movimento no talento Vai, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai no movimento no talento Tá, tum-tum Puxa o fã Juninho A pegada continua Isso é Fábio Cotô E meu forró pesadou Sua música é pro tupor Pra darmos divulgações Que a pressão Receba E vamos nós Vamos se apaixonar E todo mundo fala Não mexe com ela Não, não Vai, não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não, vai, não Eu quase desisti Mas o amor Vitou, vitou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Olha, tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Isso é Fábio Cotô E meu forró pesadou Ao vivo Queria pressão Então toma E todo mundo fala Não mexe com ela Não, não Vai, não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não, vai, não Eu quase desisti Mas o amor Gritou, gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Fota na pegada Chapoli A banda dos florzeiros Chegou na pressão Manda o patrão Zazamix O rei dos P.A. Fá, fá Isso é Fábio Cotô E meu forró pesado Suabusica.com Eita coração Que desci Sucesso E essa é dele Elias Meari Cuida meu família Vamos falar de amor Coração que soa pronto Ora se tranca e me desmonta Se apaixona Diga logo o que quer de mim Tô cansado de sofrer Os mesmos erros cometer Vê se acerta Coração Aprende a gosta de mim Se desci Da coração Para o corpo Pensa a dita certa Chega de sofrer E me faça amar Um amor sem sofrimento Ou algo pra atrapalhar Se desci Da coração Se for ela Faz ela me amar Se continuar Assim como está Vou ficar com medo Novamente de amar Coração Só quero me aquitar Coração Não quero brincar De ficar Torna forte esse amor Que dentro de mim Diz que acertou Põe na procura o fim E como num conto de fadas Quero um final Feliz Feliz Ê Faixão E se a Fábio cantou E meu forró pesado Ao vivo Queria pressão Queria pressão Queria pressão Então toma Pro sucesso Menino A pegada Continua Meu Fabinho Se desce Se descer Coração Para um pouco Pensa Tenta acertar Chega de sofrer E me faça amar Um amor sem sofrimento Ou algo pra atrapalhar Se descer Da coração Se for ela Faz ela me amar Se continuar Assim como está Vou ficar com medo Novamente de amar Coração Só quero me aquitar Coração Não quero brincar De ficar Torna forte esse amor Que dentro de mim Diz que acertou Põe na procura o fim E como num conto De fadas Quero um final Feliz É mais um Da fábrica de sucesso Isso é Fabinho Cantor E seu forró pesado Bora WD divulgações Vizuamusica.com Pra suas amigas O João Junir Cuida Chama Chama a Chapolin Na batera Isso é Fabinho Cantor E meu forró pesado Vai! Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mais fácil foi viver Aonde eu sempre quis Foi difícil entender Que muito dura pouco Às vezes esse pouco Faz gente feliz O fruto do suor Cheguei de mil de som O fruto da conversa Eu beijei a melhor Qual é seu nem carro Usa Hot Wheels Viajava jogando Nidipó Preciso de tão pouco Pra sorrir Mesmo sem visitar Limei Lângua Eu não troco Por duas baianas Meu país A metade Da minha ceilã Aumenta esse crape Avisa na rua Que só Deus vem Curtir manhã Vai ficar a vontade Acende o narguilho Com aquele cheiro De hortelã E tope esse som Desse dope sapão E vou trabalhar Vai virado Se o Dilma Ferrar Entra no meu portão Não esqueça Do meu co-quadrado Wderivucações Mderivucações Explora nós Bora aí M7 Mídias Vá, vá Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mas assim foi viver Aonde eu sempre quis Difícil entender Que muito dura pouco Às vezes esse pouco Faz gente feliz Com fruto do suor Joguei dez mil de som Com fruto da conversa Eu beijei a melhor Valeceu nem carro Usa hot wheels Viajava jogando Nidivó Preciso de tão pouco Pra sorrir Mesmo sem visitar A gente tem que ir A gente tem que ir Eu não troco Por duas Vai ter o meu país A metade Da minha Sei lenta Aumenta esse grave Avisa na rua Que só desligo De manhã Mas fica a vontade Acende o narquilíco Aquele cheiro De hortelã E tope esse som Desse golfe Se é bom Quem for trabalhar Vai virado Se Dilma Ferrar Entrar no meu portão Não esqueça Do meu cor quadrado Isso é Fabio Cantor E meu corró pesado Quer pressão É Receba Grava aí Zazalins O rei dos P.A. Vá 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 Isso é Fabio Cantor E meu corró pesado Sua música Ponto Ponto Vai Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito Você vai Acabar Que eu tô te ligando Com a minha vida Alô Dono do bar Puxa uma bola E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar E desce mais uma E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dudu Bar Fugiu uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, Dudu Bar Fugiu uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa o fã, Juninho Eita, forrazão Isso é Fabio Cantor E meu forró pesado Agora meu parceiro Vitor da mídia Douglas da mídia Arrasca nós Isso é Fabio Cantor Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Isso é Fabio Cantor E meu forró pesado Suamusica.com E a rodada do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Agora meu patrofusão Palestino FM Rasca aí Vá Roda na pegada Chapolin E a rodada do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Eita forrozão Isso é Flamengo cantor E meu forró pesado Asca Mas as amites O rei dos ferrara Dá para ter divulgações O moral Para o meu patrão Tomas da Líndia Bora mais um sucesso Você é Flamengo cantor A camisa e o doido chegou Vá, vá Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Vai! Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui E falar E falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Ei! Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Vai! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vai! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vai! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Vai! E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, I love you Isso é Fabio Cantor e meu forró pesado Sua bozinha.com E a pressão é receba E quando o mundo se acabar e quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho nem que seja lá no céu E faz lua de mel Vai, vai, vai Essa é mais boa da fábrica de sucesso Fabio Cantor e meu forró pesado Eu não me vejo longe de você Eu não me vejo sem o seu amor É o seu corpo que me dá prazer A sua boca que me dá sabor O nosso amor não é só velha e chuva de verão Não é fogo que queima a dor nascente na paixão É bem diferente Não tem nada que faça eu desiste de você Eu também sei que você não vai desistir de mim Só a gente entende É tanto amor que a gente vai até o fim E quando o mundo se acabar e quando o sol escurecer Vou fugir com você Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho nem que seja lá no céu E faz lua de mel Sucesso Eu não me vejo longe de você Eu não me vejo sem o seu amor É o seu corpo que me dá prazer A sua boca que me dá sabor O nosso amor não é só velha e chuva de verão Não é fogo que queima a dor nascente na paixão É bem diferente Não tem nada que faça eu desiste de você Eu também sei que você não vai desistir de mim Só a gente entende É tanto amor que a gente vai até o fim Quando o mundo se acabar e quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho nem que seja lá no céu E faz lua de mel E quando o mundo se acabar e quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho nem que seja lá no céu E faz lua de mel Eita força Puxa o fone churinho Daquele jeito Avisa aí, avisa aí, avisa aí que o doido chegou Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão E essa é mais uma É mais uma minha Composição, Fabio, cantou Vai! É pra cabeça Tá relegando o nosso passado Dizendo que se arrependeu Dando uma desquecida Cuspindo no prato que comeu Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão É, eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida Que eu vou viver a minha Eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida Que eu vou viver a minha É desse jeito Olha a pegada aí Isso é Fabio, cantou Isso é Fabio, cantou E meu fofó, pesado Tá relegando o nosso passado Dizendo que se arrependeu Dando uma desquecida Cuspindo no prato que comeu Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a somidão É, eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida Que eu vou viver a minha Eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida Que eu vou viver a minha Isso é Fabio, cantou E meu fofó, pesado Bora, tá? Bora, tá? Educações Humora Vai Puxa o palco de unir Vem, minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Vem, minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Sucesso! E essa Essa é mais uma minha Fábio, minha novinha E esse E esse é meu forró pesado Tô te olhando Já tem mais de uma hora Tô balançando e requebrando E não dá bola Tá dando uma de difícil Eu já saquei O seu jeitinho Mais de cem Eu já peguei Vou te levar pra casa Eu já peguei 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 Eu já peguei